Nos anos 70 eu descobri o skate, nos 80 eu continuo andando com ele, isso se transformou no meu trabalho. Nos 90 muitas pessoas me perguntavam, por que você continua brincando de carrinho? E ainda hoje, continuo brincando com meus filhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma